A noite é seu O sino gemeu E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma Brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel Não vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma Brincadeira de papel Já faz tempo que eu pedi Mas o meu Papai Noel Vem ou não Vem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Pra você me dar Ou então felicidade Ou então decidi Eles me derram Obrigado.